Abertura Perdeu o filho da perdição Jesus falou Da direita tinha um perdido Por nome de Timas Da esquerda um perdido da perdição Da perdição mesmo na hora da morte não se converte Da salvação Do último suspiro Eu aceito Jesus Da perdição disse Tu és filho de Deus, tira daí Lança nós também Ainda te servia nada Ia pro bar Ia beber, fumar, prostituir O da salvação disse Eu não quero sair daqui Senhor, lembra-te de mim Quando estiverem no paraíso Quem é da terra Quer ficar na terra Quem é do céu de Senhor Vem logo, eu quero subir Glória que comunhão nós dois Que comunhão dessas irmãs Dando agora chorando Amém, que glória dessas discípulas De Jesus dando glória Embaixo de luta, afronta de Satanás Mas estão aí dando glória E da mal E da mal E da mal E da mal Senhor, está ali Sem dúvida A cabeça A vida Ouvindo a esquerda Ouvindo a direita Tira nós daqui E nós vamos te servir Aqui na terra Vamos andar Vamos fazer isso Fazer aquilo A carne Romanos capítulo 8 Aquele que anda segundo o Espírito E não segundo a carne Glória a Deus Glória a Deus Todos que crerem For batizado Será salvo Será que é só isso? Ao meu filho João Vitor Que vai batizar E demais almas que estão aqui Será que é só batizar E já pegou o passaporte Salvo não? Aqueles que andam segundo o Espírito Glória E não segundo a carne Glória a Deus Pois a obra do Espírito Faz espiritual nascer Obra da carne E carnalidade geral Glória a Deus